Música Fala aí rapaziada, tô tranquilo com vocês, Klaus aqui E sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo Mano, dessa vez meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo de Black Clover Grimshot no Roblox Hoje eu queria vir jogar porque eu vi que estava escrito, sei lá, Updates ali na frente E eu não sei exatamente se atualizou Mas eu quero hoje pelo menos conseguir uma magia nova Porque eu fiquei mais forte desde o último episódio, desde o último vídeo que eu trouxe esse joguinho Até porque eu consegui Martial Arts, ou seja, Artes Marciais O que é muito bom para a gente estar conseguindo, opa, beleza Eu também estou acompanhando muito o anime Black Clover, eu devo estar atualmente no episódio 80 e pouco Por que eu sou um anão? É, acho que o jogo atualizou, para eu ter virado um anão ele deve ter atualizado Mas, enfim, meus queridos, para quem está ligado no Black Clover Cara, olha, até as missões mudou, o jogo atualizou mesmo Tá bom, tá, tá bom, tá bom Enfim, Martial Arts, enfim, o que aconteceu aqui? Eu, CloudCloud Gameplays, joguei mais esse jogo nos últimos tempos, né Eu acabei dando uma jogadinha Eu não sabia que agora mudou o sistema, porque eu sou uma criança, velho Eu sou um anãozinho Sou um anãozinho nível 126, tudo bem Mas, enfim, mano E eu estou vendo muito Black Clover ultimamente Estou curtindo muito o anime, tá ligado? Tipo, muito mesmo Sério, eu estou me divertindo muito no anime Se você não me acompanha no Twitter, me acompanhe, cara Porque lá eu ando postando quando eu estou jogando Black Clover Quando eu estou vendo Black Clover, o que eu estou fazendo Interajo com vocês, falo coisas sobre o Shinobi Life 2 também Então, cara, me segue lá que tu não vai estar perdendo absolutamente nada, cara Tipo, eu acho que aquele lá é de longe o melhor lugar Caso tu queira trocar uma ideia comigo Enfim Falei com o Asta pra ele ver ali o velho de Aja, né O velho da igreja Mas vamos ali ver se a gente tem uma missão agora pra pegar com o Asta Porque antes era muito difícil de upar Deixa eu ver se aqui algum VFX foi trocado Não Ainda é o meu VFX lagado Aqui desse meu poder, mano Hoje eu quero pegar uma magia nova Eu não estou conseguindo falar com eles Então eu vou tentar dar um reset Pra ver se eu consigo falar com eles, beleza? Vamos lá ver então, mano Se eu pudesse escolher uma magia Talvez seja a magia do Lucky, né Uma magia de raio Que eu acho muito legal Ou talvez, quem sabe, até mesmo a magia do Yami Eu acho muito bacana Magia de vento Eu não sou o maior chegado no elemento vento Eu acho um elemento meio sem graça Mas vai que, né, mano Aí, falamos com ele Quests, é isso que eu quero Tá Falei pro Yuno vir me ver É claro que eu vou falar pro Yuno vir me ver Cadê o Yuno? Yuno tá longe, mano What the fuck, galera Nossa, o Yuno tá bem longe, mano A gente vai ter que ir até o Yuno Cara, o Yuno tá longe Tipo, realmente longe Enfim Vamos lá atrás dele Que completando isso daqui A gente já vai ter a grana pra dar um spin Então vamos lá atrás do Yuno Ó Aqui tá a caverona Que o Rei Mago, né O primeiro Rei Mago derrotou Muito bacana Cara, é a primeira vez Que eu vou pra essa parte aqui Pra essa zona do jogo Eu achei muito bacana O jogo ter atualizado Até porque eu achei até Que ele estaria abandonado Mas não Ele atualizou, tá ligado Olha ali a Capital Real Logo ali em frente Que da hora A gente vai dar uma vista nela aqui agora Vamos lá ver Qual que é a parada Tem umas coisas aqui Que são Mythical War Ok Não são coisas que a gente vai conseguir dar Conta no recado Agora no momento Mas a gente tá chegando aqui Na Capital Real E provavelmente aqui Seja o local Onde a gente vai encontrar o Yuno Enfim Estamos aqui dentro dela Pela primeira vez aqui no jogo Pelo menos Pra mim E cara O Yuno tá muito longe Velho Dependendo de onde ele estiver Nem vale a pena a gente ir atrás Velho Nossa O Yuno tá lá Muito longe Muito Não Não vai dar pra chegar no Yuno Por enquanto Velho Não vai dar Vamos reiniciar aqui Cara E vamos cancelar essa missão Porque o Yuno tá estupidamente longe Da onde a gente precisa chegar Tá ligado Então vamos voltar aqui Olha Aqui tá o Lucky O que que ele ensina a gente Agilidade Vamos falar com ele Vamos falar com ele Vamos falar com ele Fala comigo Fala comigo Beleza Sim Nossa velho Custa tipo 10 milhões de grana Tá Essa não é uma coisa Que a gente vai conseguir no momento Então vamos aproveitar Voltar ali com o velho de age Não pegar a missão do Yuno E vamos ver o que mais ele fala Pra gente fazer Fala comigo velho Velho de age Aí mano Hum 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 Por mesmo Só que é suave Só que é suave Vamos lá Vou ter que passar só aqui E a gente vai falar Também aqui tá suavinho Tá suavão Vamos mochilar mano Eu acho que eu vou até comprar Uma Ih não é mais comprável Nossa vassura Agora é só spawnável Enfim eu vejo isso depois Olha onde estamos Aqui tem orcs Que são mais fortes Do que a gente Então vamos evitar Ó a mensagem na nossa mão Vamos lá entregar Mano O velho de age Deixou essa missão com a gente Então a gente não pode falhar Vamos lá entregar A mensagenzinha pra ele E só bora Meus mano Se vocês quiserem mais vídeo Desse game aqui de Black Clover Cara já bora Deixando aquele likeão E se inscreve aí Se você não for inscrito Cara beleza Tá ali Tá mais perto Com o Yuno Porque o Yuno Tava estupidamente longe Da onde a gente precisa Eita Meio O que eu achei aqui Dá pra roletar magia Merlin Yeah Mano Mudou agora O local da magia Porque não era Aqui antes Era ali dentro Merlin Fala comigo Ele não vai falar com isso Ele não vai falar com Tá bom Eu não vou falar com ele É isso aí Somos estrelas Skills Adicionou alguma coisa Não Não Nossa magia aqui Ainda bem ruim Olha o controle de Ki Já tinha isso Já tinha o bagulho de Ki Que o Ki é o bagulho lá Com o Yumi Ensina pro Asta Não A gente ainda A gente não pode usar Mano O poder do Asta E ação da Hora Ele tem Olha o tanto de bicho Que tem aqui agora Ó O Yudbor Sinistro Sinistríssimo Quest aqui Com o Gaúcho Senpai Mas não gosto do Gaúcho Gosto muito chato Foi mal Vamos lá Cara Mano Que quest Que não vale a pena Muito longe Muita pouca coisa de reward Mas a gente já tá bem perto A gente tá bem colado Aqui Se liga Já tá aqui na nossa frente Mesmo Nossa O bagulho de Grimori Tá bugado Porque o personagem Ficou um anão Aí olha aqui Aí ficou os Grimorios Bem separadinhos Do que eram realmente Pra tá Mas tudo bem Cara Chegamos O que que é isso Olha só os bandidos maus Só os bandidos maus Perigoso Izumi Salve Na moral Eu vim até Ah tem uma quest aqui Ó o Magna Vamos ver aqui Fala comigo Magna Fala comigo Fala com o anão Ei Magna Fale com o anão Magna Ei Magna Ei Ei Fale com o anão Droga Não consigo falar com o Magna Velho Tá com algum problema De bug de quest Não consigo falar com o Magna Se liga Oita O que é isso Olha que eu tô rápido Por que eu tô deslizando Pera Ah O boss lá De quantos caras Vão invadir Que doidinha O que é isso aqui Vilêncio Ih É o cara do olho Da meia noite Ih Não quero ser envolvido Com esses bagulho não Quero ser envolvido Com esses bagulho não Quero Cara Eu envelheci Eu subi de 5 Pra 6 anos Ou tinha muito louco Da cabeça Caraca velho A gente Não ganha mais nível Ah não Pera A gente tá na safizão É burrão Mas pera Não tá subindo Mano Olha ali Nossa Velho Será que não dá mais XP Pro autoclique Tipo Pra ficar clicando Fala comigo Velho Aí Salve Quest Vai Vai Vamo lá matar eles Bah Vamo Vamo Ui Por que eu não consegui Que porcaria essa mano Nossa A submissão desse jogo aqui Tá complicado hein Ok Yes Aí Boa Não tava indo antes Mano Vamos descer a porrada aqui Ó Tom 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 Apanhando pra criancinha Fiat Tom Tom Apanhando pra criancinha Ui Mano Vem cá então Vem Cara Toma dano cara Oxi Certeza O ataque nele O cara tá tomando dano Mas vamo lá Omni Blaster Uou Cara Eu gosto que a gente tira tipo É dois sentineles O cara tá perdendo pra uma criança de 6 anos Vem cá Vem Toma 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 Vem cá Vem Toma Não tem erro cara Vem cá Um Dois Beleza Vem 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 Ó Sabe aí O Prince Gota Um Dois Matamos Deixa eu só ver se o Prince Gota aqui não é nosso chegado Não, não é Então é isso aí Poucas ideia Quando a gente precisa matar Ainda são 15 A nossa sorte aqui é bem tranquilo Ali ainda mantém o Nozel Com esquema de méritos Tudo bem Aqui tá a Merleona Não é Ah Reconheço esse personagem agora A irmã do Fuego Leão Vocês estavam falando Ah Carlos Tu vai descobrir Quem é essa personagem Aí né Já que tu tá vendo Black Power Sim A irmã do Fuego Leão Eu vi Eu vi Tá Eu vi Mas vamos lá Cara A gente precisa derrotar Só mais uns E daí a gente já Aproveita ali E vai trocar o nosso poder Que vai que vem uma magia Muito zika Pra nós Tá ligado Vai que vem uma magia Muito zika Pra nós O jogo ele tem um problema De má optimização Às vezes ele dá Esses probleminhas Aqui do nada Ele dá uma lagada Tá ligado Tá normal Ele dá umas Bugada Mas vamos lá Manos Vamos lá Beleza Ah Alguém já foi ali naquele Opa Isso aqui é nosso E esse aqui é nosso Tem erro não Tem erro não Peguei É meu filho É meu Peraí que eu tô todo bugado Peraí que eu estou todo bugado Vamos lá Peraí Batei Vamos lá Vamos lá Chegar nesse aqui Ó Ó Ó Ih A gente tá sem estamina Meio acabou com toda a minha vibe Velho Vem cá Toma Perfeito Só mais um Levanta Aí Vamos lá Só mais esse aqui Cara Um Dois A gente tá nível 131 Então tá tranquilo Ó A gente tá com 50k Até onde eu sei A gente já pode trocar A nossa magia Então Vamos de lá Tentar trocar a nossa magia Olha Strong Thugs Talvez eu quero ver Se agora ficou mais injusto A batalha com eles Porque é impossível matar Mas vamos lá Mano Vamos lá Aí Opa Perfeito Mano Por que a magia de lá Era dourada Aqui tá verdinha normal Ah mano Mas que porcaria Esse bagulho Eu não consegui falar Com o NPC Velho Pelo amor de Deus Hein molecada Precisa consertar Esse jogo Deixa eu reiniciar Aqui pra ver se consigo Eu volto aqui E tento falar com ele Se eu não consegui Faz parte É isso Se eu não consegui Faz parte Cara O que o cara O que o cara Descavoleiro mágico Tá socando Velho O que tá acontecendo Nossa Olha 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 o NPC Bugado Velho Provavelmente Sei lá Não é um cara É um cara Aí eu fui burro Mas tudo bem Vamos lá Tentar falar com o mago Se não der Faz parte A gente vê Que o jogo Atualizou Bugado Mas vamos ver Vai que tem alguma salvação Vai corre criança Corre Corre Aí Mano Olha o meu tamanho Eu sou tipo um anão Ficou muito pequeno A parte dos outros Mas estamos chegando Estamos chegando Aí tá aqui na frente Tá aqui na frente Vamos lá Sem problema Cara Por favor Velho Opa Opa Aí Acho que agora dá Perfeito Perfeito Oi gente Já tem um mágico raro Vamos lá Vamos lá A gente tem um de graça Sim Você Você podia continuar Falando comigo Meu querido Ou é difícil Nossa O jeito que esse jogo Tá bugado É diferente Vale Pelo amor de Deus Vamos lá Mano Essa é a última vez Que eu reinicio De verdade Essa é a última vez Que eu reinicio Klaus Salve Vitor Batatinha Vamos lá Vamos lá Mano Essa é a última Última vez Que eu reinicio Papo 10 Que porcaria é essa O cara no meio de uma água Aqui Não sei Isso daí a gente deve ser Uma magia muito louca E poderosa Mas vamos lá Cara Por favor Não buguei velho Ó O que que a gente tá com esse black Eu acho que é horroroso Não consigo Aí soltei a magia com 10 horas de atraso Eu que tô bugado O jogo tá insano de lagado O que que tá acontecendo Pera Meu Deus Meu 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 Aí Foi Drote Sim Sim E ele não fala comigo Mas enfim rapaziada Já que tá bugado Aqui Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou encerrar esse vídeo Por aí Muito obrigado por ter que ver até agora Cara Se tu viu Curtiu Já bora Deixando aqui Like Se inscreve no canal Se for inscrito E até a próxima Bonitos Valeu Falei Tchau Fui